Olá pessoal, eu estou aqui com a segunda videoaula do nosso canal, hoje eu trouxe para vocês um trabalho que eu já mostrei também no blog por imagens, trouxe aqui a capa de liquidificador que eu dei o nome de Dual Color, porém nas redes sociais, por ela aparecer um vestido, ela ganhou o apelido de vestido de princesinha. Quero avisar para as pessoas que acompanharam essa receita pelo blog por imagens, que novamente eu vou fazer algumas modificações para melhorar o entendimento, porém o resultado final é o mesmo, tá? Inicie com seis correntes e feche em círculo com ponto baixíssimo. Passa três correntes para subir, essas três correntes vão equivaler a um ponto alto, você vai fazer agora dentro do círculo mais 23 pontos altos, vai totalizar 24 pontos altos junto com os três que você usou para subir a carreira. Após isso, feche com um ponto baixíssimo na terceira corrente daquelas três que você começou, na terceira da parte de ir contando de baixo para cima. Faça três correntes para subir e agora você vai construir um leque da seguinte forma, faça um ponto alto e prenda no mesmo lugar onde você fez essas três para subir. Faça duas correntes de separação e mais dois pontos altos no mesmo lugar onde você fez essas duas primeiras. Pronto, você construiu um leque. Faça três correntes de separação, pule na parte de baixo, você vai pular o primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto e no quarto você vai fazer mais um leque da mesma forma. Com dois pontos altos, duas correntes de separação e mais dois pontos altos. Temos dois leques feitos, mais três correntes de separação, pula um, dois, três e no quarto você vai fazer mais um leque e assim você vai fazer toda essa carreira até você ter seis leques no trabalho. Já terminei aqui os seis leques, agora vou para a última, três correntes de separação e vou prender com um ponto baixíssimo na terceira corrente de baixo para cima do primeiro leque que você fez. Vou caminhar com um ponto baixíssimo, com pontos baixíssimos até o centro desse leque. Só um pontinho baixíssimo já dá. Agora eu vou fazer um ponto baixo, mais duas correntes, porque o ponto baixo já equivale a uma corrente, então é como se eu tivesse três correntes e é como se eu tivesse agora um ponto alto. E vou fazer o leque novamente da mesma forma. Dessa vez eu vou fazer apenas duas correntes para a separação. Uma, duas. Lembra que na carreira anterior nós fizemos três correntes de separação? Você vai fazer um ponto alto na corrente do meio das três, na segunda, tanto de um lado para o outro, na segunda corrente. Um ponto alto. Mais duas correntes de separação e mais um leque dentro do próximo leque. Um ponto alto. Você vai repetir esse mesmo processo por toda a volta. Duas correntes, um ponto alto bem na corrente do meio da carreira anterior, mais duas correntes e outro leque. As próximas carreiras, você vai fazer dando continuidade, da seguinte forma. Observe que entre os leques, nessa segunda carreira, na primeira carreira de leques, não temos ponto alto nenhum. Ponto alto zero. Na segunda carreira, nós temos um ponto alto entre os dois leques. Na terceira carreira, nós vamos ter dois pontos altos. Nós vamos fazer o leque, duas correntes de separação, um ponto alto preso aqui, nesse primeiro quadrado, mais duas correntes de separação e mais um ponto alto preso nesse, mais duas correntes de separação e o leque. Na terceira carreira, vão ser três pontos altos dentro do leque e assim vai. Você vai dar seguimento dessa forma até você ver que falta apenas uma carreira para você terminar a tampa do liquidificador. Quando você faltar, quando faltar apenas uma carreira para você terminar a tampa do liquidificador, você para, porque nós vamos dar continuidade ao trabalho de uma outra forma, tá? Pronto. Tô fechando aqui a minha penúltima carreira da tampa. Como vocês podem observar, olha só, que eu falei ainda há pouco. A primeira carreira não tem nenhum ponto alto, na segunda tem um, na terceira tem dois, na quarta tem três. E assim, à medida que você precisar fazer, cada carreira vai aumentar um ponto alto entre os dois leques, tá? Como eu falei, quando chegar a última, a penúltima, desculpa, a penúltima carreira da sua tampa, você para, porque vai mudar um pouquinho a última carreira. Eu tô aqui na última carreira da minha tampa, porque eu preciso só três pontos altos entre os leques. Tô aqui com uma tampa como exemplo. Você pode estar pensando o seguinte, nossa, ainda tá muito grande, ainda tá muito pequeno pra tampa. Mas no meu caso, eu não gosto da tampa, da capa muito folgada, eu gosto dela mais justinha. Então, como eu tenho costume de fazer, eu sempre fiz dessa forma, eu sei que falta apenas uma carreira pra eu encerrar a parte da tampa e vai servir normalmente, tá? Não vai ficar apertadão e nem vai ficar muito folgado. Agora, no seu caso, você precisa ver se você quer mais folgado, se você quer do jeito que eu estou fazendo. Quando você chegar a penúltima volta, no meu caso, eu estou na penúltima volta, quando você chegar na penúltima volta, você para pra fazer essa carreira que eu vou fazer agora, tá? Vamos dar continuidade. Fechei com ponto baixíssimo. Vou caminhar com outro ponto baixíssimo até chegar ao centro do leque e vou fazer mais um leque, leque, sempre leque sobre leque. Duas correntes de separação. Dois pontos altos. Agora, vem a parte que é diferencial dessa carreira. Duas correntes de separação. Você vai fazer um ponto alto dentro desse primeiro quadradinho. E mais um ponto alto sem separação nenhuma, mais um ponto alto, dessa vez, preso num ponto alto de baixo. Mais duas correntes de separação. E repita o processo. Um ponto alto dentro do quadradinho e mais um ponto alto no ponto alto de baixo. Você precisa fazer isso pra servir como base pro corpo do liquidificador, tá? É só pra isso que vai servir essa pequena diferenciação. Pra que você não se perca na hora de fazer o corpo do liquidificador. Agora, cheguei no próximo leque. É sempre leque sobre leque, tá? E agora, nós vamos passar pro corpo. Essa primeira carreira do corpo, ela é um pouquinho... Vai ser feita um pouquinho diferente, um pouquinho complicadinho. Complicadinho pra quem não tem costume. Assim que você pegar o ritmo, você tira de letra, tá? Ela é um diferencial, ela é uma carreira diferencial. E ela vai servir pra poder delimitar o que é tampa e o que é corpo da capa, tá? Depois eu mostro pra vocês, na prática, pra vocês entenderem. Vocês vão fazer aqui um ponto que algumas pessoas chamam de ponto relevo, outras de ponto gancho, outras de ponto pego por trás, enfim. Observem. Vocês podem ter um pouquinho de dificuldade em acompanhar o vídeo, porque eu sou canhota. Mas, com um pouquinho de atenção dá pra fazer, tá? Afinal, eu sempre fiz vídeos de professores destros e nunca tive dificuldade. Então, creio que você põe um pouquinho de atenção e você consegue fazer. Passe a agulha por trás, leve a ponta da agulha por trás, pra trás, a ponte pra trás. E entre com ela nesse quadradinho que tá do lado esquerdo. No meu caso, eu sou canhota, então, quadradinho do lado esquerdo. Se você quer destro, o seu quadradinho vai tá do outro lado. Entre com a agulha entre os dois pontos. Olha só, entrei pra trás. Enganche a linha, puxe... E faça um ponto baixo. Pronto. Faça duas correntes. Esse ponto baixo que você fez, ele vai equivaler a uma corrente. Com mais duas, é como se fosse três correntes que vão equivaler a um ponto alto. Você vai fazer mais um ponto alto da mesma forma. Entra com a agulha no meio. Passa de lado. Pegue. Puxa. E vai. Faz um ponto alto. Duas correntes de separação. E, novamente, um ponto alto. Nos dois próximos lados do leque. Ó. Do lado. Entra no meio. Puxa. Você vai fazer essa carreira toda dessa forma. Vai fazer sempre dois pontos altos. Cada ponto alto, você vai pegar abraçando o ponto alto de baixo. Ó. Você vai pegar abraçando o ponto alto de baixo. E com duas correntes de separação. Não vai existir, a partir de agora, mais o leque. Entendeu? Esse leque não vai mais a continuidade. Vai ser apenas dois bloquinhos, bloquinhos de dois pontos altos, tá? Todos eles pegando pelo meio, pegando por trás. Olha, de novo. Entra por trás. Passa pela frente entre os dois. Engancha na linha. Puxa e faz o ponto alto. Por que eu vou fazer essa carreira dessa forma? Algumas pessoas que fazem capa de liquidificador. Elas fazem direto a capa de liquidificador da tampa pro corpo, normalmente. E depois, pra poder definir o que é tampa e o que é corpo, pra poder fazer uma pequena definição, elas fazem uma carreirinha de ponto baixo em volta. Bem onde seria a divisão da capa e da tampa. Uma carreirinha de ponto baixo. Eu fazendo esse método de pegar por trás nessa primeira carreira, eu não vou precisar fazer essa carreirinha. Por quê? Olha só. Ela já vai se formando automaticamente. Então, você vai fazer reto, depois dessa carreira, você vai continuar o corpo e não vai precisar fazer essa divisão. Porque ela já vai existir quando você faz esse trabalho de pegar os pontos por trás nessa primeira carreira. Pronto. Já terminei a primeira carreira do corpo. E observe que esse efeito que eu ensinei agora, de pegar os pontinhos por trás, já deu aquele efeito de separação da tampa da capa pro corpo da capa, tá? Então, você não vai se preocupar em fazer o acabamentozinho pra delimitar os dois depois, tá? Agora, nós vamos dar continuidade ao corpo da capa. Faça três correntes pra subir. Essas três correntes, como sempre, equivalem a um ponto alto. E no próximo ponto alto, duas correntes de separação. E nos próximos pontos altos, mais ponto alto. Da mesma forma, um ponto alto em cima de ponto alto, tá? É sempre ponto alto em cima de ponto alto, com duas correntes de separação. Só isso. Não vai mais fazer nada de diferente durante o corpo do liquidificador. Você vai fazer isso por toda essa volta. E depois, vai fazer várias carreiras até atingir a cinturinha do seu liquidificador, tá? No meu caso, eu só preciso de 19 carreiras. Então, no meu caso, eu vou repetir esses pontos e essas carreiras até a décima nona carreira. Já contando com a primeira, tá? Já contando com a primeira. Fiz a primeira, estou fazendo a segunda. São mais 17 carreiras que faltam até eu chegar à cintura do meu liquidificador. Terminando as 19 carreiras necessárias pra chegar à cinturinha da capa, vamos passar pra parte da capa. Esse ponto empregado na saia, na parte da saia, ele é um ponto reto. Ele é um ponto que não vai te dar aumento na saia. Porém, pra você chegar ao efeito de saia arredondada, de saia de princesinha, você vai fazer um diferencial, um pequeno diferencial, né? Por volta de toda essa primeira carreira da saia, tá? Esse diferencial, ele vai ser fundamental pra você fazer uma saia mais sequinha ou uma saia mais arredondada, tá? Como nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com blocos. Cada bloco vai ter oito pontos altos. A maneira em que esses outros pontos altos são colocados é que vai definir se ela vai ser mais cheinha, mais arredondadinha ou mais sequinha, tá? A maneira em que esses outros pontos altos são colocados.